A Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos afirmou nesta sexta-feira que existe uma chance maior que 99% de 2023 ser o ano mais quente já registrado. A agência americana confirmou que setembro foi o mês mais quente em 174 anos de registros globais. O Observatório Europeu Copernicus anunciou o recorde no início de outubro. A previsão ocorre semanas antes de líderes mundiais se reunirem, em novembro, em Dubai, para a COP28. No encontro, vai ser abordado o tema do futuro dos combustíveis fósseis, principais responsáveis pelo aquecimento global. A temperatura mundial, em setembro, ficou 1,44 graus acima da média do século XX. O Copernicus também estimou, no começo de setembro, que 2023 provavelmente seria o ano mais quente da história. A CIDADE NO BRASIL